Eu tenho uma casinha amarelinha Lá no alto da colina Pertinho de uma fonte murmurante Que tem água cristalina Eu tenho uma viola cidadinha Pra tocar pro teu amor Eu vivo cantando e sou feliz Porque Deus te abençoe A felicidade Mora comigo aqui no meio do sertão A felicidade Vive comigo dentro do meu coração A felicidade Mora comigo aqui no meio do sertão A felicidade Vive comigo dentro do meu coração Eu tenho o meu galo cantador Que canta lá no terreiro Eu tenho um papagaio falador Que conversa o dia inteiro Eu tenho uma varanda assombrada E uma rede pra deitar E tenho bem pertinho A cabelinha Onde a gente vai pensar A felicidade A felicidade Mora comigo aqui no meio do sertão A felicidade Mora comigo aqui no meio do sertão Tá filhão A felicidade Cossiga Perigo Valentim Eu tenho um sorriso Vim com voce Pra portar e, passear Eu tenho um quintal no meu cantinho Pra colher e pra plantar Eu vivo no meu lar com harmonia Em constante união Eu tenho uma família abençoada Que tem Deus no coração A felicidade mora comigo Aqui no meio do sertão A felicidade vive comigo Dentro do meu coração A felicidade mora comigo Aqui no meio do sertão A felicidade vive comigo Dentro do meu coração Eu tenho uma vacia leiteira Que dá leite todo dia Eu tenho meu amor A felicidade mora comigo Aqui no meio do sertão Eu tenho uma vacia leiteira A felicidade vive comigo Dentro do meu coração A felicidade mora comigo Aqui no meio do sertão Ah, felicidade, feliz comigo